Melhor nós entra aqui pra você, nós abre um pouco mais essa grávida aí, ó Vamos fazer o churrasco e pronto Vamos pegar um arado aqui O que você tá pensando da vida? Não tem uma pia pra lavar a mão Não, aqui você tá no meio de um mato, você quer o que? Ah, vou lá, deixa eu lavar a mão Que manga que é essa daí? É um mato, gente Que manga que é essa daí? Aqui não é mato Coração de boi Não é, coração de boi é rosado, espada Tome 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 Também tem banho de dúvida lá, chuveiro Não Se não quiser entrar na água, tô com chuveiro Não tem problema pra não lar, né? E aí, Deus te salve ali ou puriando? Vamos